Eu quero falar sobre informações que o Ministério das Relações Exteriores de Israel divulgou sobre quanto ganham os líderes do Hamas. São informações que já repercutiram antes, em 2015 e em 2021, e agora voltaram a ser manchete após essa divulgação do Ministério das Relações Exteriores. Eles divulgaram um vídeo onde eles pontuavam o seguinte, traduzindo o roteiro. O Hamas tem uma renda anual de 1 bilhão de dólares, o que faz deles a segunda organização terrorista mais rica do mundo. A primeira seria o Estado Islâmico, pelo que a imprensa relatou ao noticiar a respeito do assunto. Então, por que Gaza é um dos piores lugares para se morar no mundo? Por exemplo, ao invés de cavar poços para prover água limpa para o seu povo, o Hamas cava túneis para que seus líderes lucrem com itens contrabandeados. O resultado? 12% da mortalidade infantil em Gaza é devido à água contaminada. Então, se eles não estão usando todo esse dinheiro para cuidar de seus cidadãos, para onde ele está indo? Para os bolsos dos líderes do Hamas. Então, aí mostrando alguns dos líderes e qual é a renda deles. Abu Marzouk, 3 bilhões de dólares. Não a renda, o patrimônio líquido. Khaled Masral, 4 bilhões de dólares. Ismail Ranier, 4 bilhões de dólares. Frações bilionárias. E aí o vídeo prossegue com a maioria deles nem mesmo mora em Gaza, moram no Catar. Muitos deles estão agora no Catar, são os salvos.